Olá, meus caros amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas a mais um conteúdo aqui exclusivo do canal Acelera Export. Você que já nos acompanha, muito obrigado. Agora, você chegou aqui agora? Bem-vindo e bem-vinda. Se inscreva no canal. Aqui você vai pertencer a uma comunidade que está chegando aos 12 mil inscritos, tá? Nós somos um dos canais de comércio exterior do Brasil que mais cresce, tá? E você vai participar de um ecossistema com muita gente boa. E é por isso que nós produzimos um conteúdo relevante para ajudar você. No vídeo de hoje, tá? Nós vamos falar a respeito do Trade Finance. O que é isso? É o financiamento para o comércio exterior, tá certo? Vou falar de algumas modalidades. É um assunto vastíssimo. São muitas as formas de financiamento ao comércio exterior. Tanto para quem importa quanto para quem exporta, tá? São muitas as possibilidades. Mas é importante que você tenha um pouco de conhecimento e informação sobre essa área. Tá bom? Então, fica nesse vídeo até o final. E antes da gente começar o conteúdo de hoje, também convido você, depois do vídeo, visite o nosso website, aceleraexport.com. Lá você vai poder acessar os cursos, as mentorias, para que você possa se especializar na área que você desejar. Na área financeira para o comércio exterior. Na área de marketing, tá certo? Nós temos diversos cursos. Na área de logística também. Então, visite o nosso website, saia mais. E aí, agora sim, logo após a vinheta, fica com esse vídeo. Até o final. Então, pessoal, vamos lá. Vamos falar sobre trade finance para o comércio exterior, tá certo? O trade finance é o financiamento. Tem várias formas, tá? Então, tanto você pode financiar uma importação, como você pode financiar uma exportação. A exportação no Brasil, inclusive, tem várias linhas governamentais para incentivar. Eu vou falar daqui a pouco. E tem juros mais baixos. E para que servem essas linhas, tá certo? Já que você vai receber por uma exportação. Para financiar a sua produção. Muitos médios e pequenos exportadores precisam de ajuda, tá certo? Para financiar a sua exportação. E mesmo financiar o crescimento da sua fábrica ao expandir sua estrutura produtiva. Você precisa comprar uma máquina. Existem linhas. Inclusive, temos vídeos falando sobre isso. Tem diversas entidades governamentais. Tanto do governo federal como estadual. Nós temos diversos vídeos onde você pode se financiar para comprar máquinas. Para poder exportar, aumentar a sua competitividade. Mas aqui nós estamos falando do financiamento da produção, matéria-prima. E também da compra, quando você vai fazer uma importação. Então, na exportação, tá certo? Normalmente, você vai receber, tá certo? Então, existem financiamentos, tá? Que é o ACC, o ACC e o ACE, tá? Que você, basicamente, tem a ver com a exportação, tá? Com a exportação. Já a carta de crédito, tá? Você abre quando você quer pagar uma importação. A carta de quando você está falando em termos de Trade Finance. A LC é para você pagar uma importação, tá? E aí, pessoal, tem dois tipos. A LC, normalmente, é para uma exportação, tá? É spot, que aconteceu uma vez só, tá? Então, é pagamento de uma importação única. E por que você faria uma carta de crédito? Porque é um produto complexo, é uma commodity. E você quer que o seu exportador cumpra uma série de exigências para você importar aquele produto. Melhor forma é a carta de crédito. Porque além, tá? De você ter um banco garantindo, tá? Para aquele exportador o negócio, que é muito importante. Porque, senão, ele vai te pedir uma antecipação, tá certo? Uma antecipação de 30%. Depois, você vai ter que mandar mais 70% para poder importar. Com a carta de crédito, quando se trata de um produto mais complexo, é muito melhor. Porque você tem a garantia que, se o exportador não cumprir aquelas exigências, há que exigências? Por exemplo, o prazo. Por exemplo, o certificado de qualidade que atesta que aquele produto está dentro dos padrões que você quer comprar. Se não estiver, você não paga, não recebe, você não tem prejuízo, tá certo? Então, a carta de crédito, ela amarra tudo isso. Porque, senão, você vai ter que mandar uma antecipação financeira para começar a produção. E, quando o produto ficar pronto, você vai ter que dar o saldo. E a mercadoria ainda não chegou. Com a carta de crédito, você amarra tudo isso e se torna uma importação mais segura. Agora, a LC, a carta de crédito, tem um custo e um processo de garantia. O mesmo Banco do Brasil, você precisa ter um histórico lá, ter uma conta. O banco precisa conhecer, tá certo? A sua empresa e a sua performance para abrir uma carta de crédito. Não é que você vai chegar agora no Banco do Brasil sem nem ter conta, toque, toque e abrir uma carta. Não é assim. Você precisa ter um relacionamento financeiro com o banco para que você tenha acesso a abrir um LC para pagar uma importação. E, com isso, você pode fazer, no caso da exportação, tá? O ACC, tá? Antes de você exportar. Já o ACE, é interessante essa linha de financiamento. O ACE, que financia a exportação, porque aí você pode vender a prazo. Então, você entrega a mercadoria e dá um prazo de 180 dias para o seu cliente pagar, certo? Você dá um prazo. É conveniente, tá certo? Para quem está importando pagar com prazo. E aí, o que acontece? O banco, por exemplo, o Banco do Brasil tem essa linha, pode te pagar quando você cumpre a exportação, quando você tem todos os documentos de embarques comprovados, shipping documents, você apresenta para o banco que você cumpriu com essa exportação e o banco, com base nessa evidência documental, te paga. Óbvio que tem um deságio, né? Obviamente, porque o banco só vai receber o dinheiro do pagamento dentro de um prazo que você vendeu, que a gente está supondo de 180 dias, faz o spread, que é menor, porque se trata de uma linha de financiamento mais barata do que as linhas brasileiras, e te paga no momento que você embarcou. Olha que beleza. Já o ACC, não. O ACC, você ainda nem embarcou e você já recebe. Então, isso aqui são modelos de Trade Finance. E para a gente concluir esse vídeo, tá? Existe ainda a SBLC, a Standby Letter of Credit, que é muito usada no mercado de commodities. E por que isso? Porque tem um prazo. Então, imagine, tá? Que você vai, por exemplo, exportar commodities, soja que seja, em 10 embarques para a China, certo? E aí, o que acontece? Nesse caso da SBLC, vamos fazer o raciocínio contrário para você entender o que seria a Standby Letter of Credit. Digamos que você importou commodities de algum país, por exemplo, importou milho ou trigo da Argentina. Aí você abre um SBLC que garante aqueles embarques mensais, digamos, 10 embarques. E aí, essa carta, que eventualmente o Banco do Brasil poderia emitir, garante esses embarques de acordo com todas as regras daquele financiamento e paga a cada embarque o seu exportador na Argentina. Esse é um tipo de SBLC cobrindo, tá certo? Uma importação que você está fazendo, por exemplo, da Argentina. Agora, se você está exportando, quem é que vai abrir a SBLC? O seu importador no destino. Então, imagine que você está exportando soja para Dubai. Quem é que vai abrir a SBLC? O seu cliente lá fora, o seu importador. A Standby Letter of Credit vai ser aberta lá fora, tá certo? Agora, você pode sim abrir uma SBLC ou uma LC em bancos internacionais. Também. Você pode se financiar lá fora, porque as taxas são diferentes. E aí, pessoal, para a gente terminar esse vídeo, tem uma coisa bem interessante, que é isso aqui. O EQIC. O que é isso? Electronic Know Your Customer. Esse é um procedimento que tem crescido muito no mundo, onde você faz um cadastro internacional. Existem diversas empresas, tanto no Brasil e fora do Brasil, que fazem esse levantamento do seu perfil para evitar fraudes. Então, seria uma espécie, tá? Guardando as devidas proporções, o Serasa Internacional. Chama EQIC, tá? E aí, tem um custo, obviamente, esse custo gera em torno de 1.500 a 2.000 dólares, mas a sua empresa vai entrar no sistema, nesse Big Data Internacional, mostrando os antecedentes de pagamento, porque eles cruzam todos os dados. E aí, você tem um rating internacional para, por exemplo, pleitear um crédito, uma carta de crédito internacional, abrindo num banco. eu, por exemplo, tenho contato com um dos meus parceiros, o Euro Exim Bank, eu mando até um abraço para o Anderson, que é nosso parceiro, que abre cartas de crédito lá fora, nesse banco, que é um banco com sede em Santa Lucia, no Caribe, mas tem escritórios em vários países, como Londres, como Inglaterra, como a Índia, diversos países. E eles podem abrir uma carta de crédito ou uma Standby Letter of Credit internacional, mas para isso, você começa com o EQIC, o Electronic Know Your Customer Rating. Você tem que ter isso aí. E esse tipo de levantamento financeiro, de rating financeiro, que a sua empresa precisa conseguir, é tudo feito através de quê? De blockchain seguro, porque se é feito esse levantamento lá fora, a empresa manda para o blockchain para a sede do Euro Exim Bank aqui no Brasil, e com certeza esse certificado tem valor. E aí vai ter todo um trâmite e negociação para pedir as garantias e os documentos complementares para você poder, por exemplo, abrir uma Standby Letter of Credit, está certo? Para pagar uma importação, está certo? É isso. Então, agora, essas são quatro formas de trade finance. Existem outras. Tem, baseado em commodities, tem diversas, está certo? você quer ajuda, você quer acessar essas linhas, você quer conhecer mais esse assunto, entre em contato. É só mandar um e-mail para mim, você pode, tem dois e-mails, você pode mandar no contato arroba aceleraxport.com, que é do nosso canal e da nossa Escola de Comércio Internacional, ou diretamente com a nossa Trading Company, que é o semoura arroba atendatrading.com.br. E nós vamos colocar os nossos parceiros, bancos e corretoras de câmbio que nós temos parceria para te ajudar. Simples assim. Entre em contato. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, dá teu like e compartilha. Tá bom? Eu fico por aqui e a gente se vê em breve. Forte abraço, sucesso a todos.